Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Primeiro domingo de advento e início de mais um ano litúrgico. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos do 33 ao 37. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois que visto não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo, de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a ordem que Jesus nos dá é de vigiar. Que todos nós estejamos despertos, acordados e atentos diante de todas as coisas que acontecem. Pois nós não sabemos nenhum momento, nem a hora em que o Senhor há de voltar. Mas nós temos que ter em nosso coração a certeza de que Ele voltará. E a cada um de nós, Ele pedirá que nós prestemos conta de tudo aquilo que nós fizemos em nossas vidas. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. E justo é o amor de Deus. E assim é que Ele nos julgará, segundo as nossas obras. Por isso, nós precisamos zelar por tudo aquilo a que o Senhor nos confiou. Pois Ele nos deixou como administradores de seus bens. A nossa vida não nos pertence. Pertence a Deus. Por isso, Ele pede para que nós zelemos, para que nós administremos bem a nossa vida. Nós não podemos viver da forma como nós queremos, fazermos as coisas de qualquer jeito. De jeito nenhum. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos buscar o arrependimento, a conversão. Precisamos viver verdadeiramente uma vida de batizados em Cristo Jesus. Buscando sempre a prática do Evangelho, a obediência às leis de Deus. E sempre aspirando, assim, a santidade. É isso o que Deus quer de nós. E é isso que o Senhor pede para nós, em especial, neste momento de Advento. Tempo em que a igreja nos leva a refletirmos sobre a vinda do Senhor. A igreja prepara o nosso coração e também pede para que nós nos preparemos para a vinda, a chegada do Messias no meio de nós. Por isso, neste tempo, busquemos uma profunda reflexão interior de nossas vidas. Que nós possamos ter uma vida de grande penitência. Buscando uma verdadeira e profunda conversão. Que a gente procure o sacerdote para nós fazermos uma boa confissão de nossos pecados. Para que nós estejamos com o nosso coração limpo. E que a partir daí, possamos viver uma vida íntegra. Para que nós possamos permanecer de pé, diante do Filho do Homem. Diante de Cristo Jesus. Pois, infelizmente, os tempos são maus. Muitas são as ideologias propostas para nós, cristãos católicos. Até mesmo dentro da igreja. Ideologias que não são cristãs e que vão contra tudo aquilo a que o próprio Cristo nos ensina e nos ensinou. Por isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Vigiai, orai. É vigilância total. Não só agora neste tempo, mas sempre. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te do meio da morte. Pois Cristo Jesus, que é Senhor de tudo, te guardará e te iluminará. Tome posse desta palavra. Tome posse disso, meu irmão e minha irmã. Que a Virgem Maria nos cubra com o seu manto sagrado. E que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus proteja, guarde e zele por todos nós. Um grande abraço a todos vocês. E que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém. Amém.